E aí galera, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre o meu diário de viagem Esse é o meu primeiro vídeo dessa série Eu estou gravando no dia mesmo que eu vou viajar Hoje é dia 16 de janeiro de 2015 Eu embarco à tarde, estou gravando esse vídeo agora de madrugada Estou arrumando minha tarda, então resolvi gravar aqui rapidão E vou falar um pouco pra vocês como vai ser essa viagem E o que eu espero para o canal Vou fazer uma viagem curta, vão ser 7 dias Eu saio hoje dia 16 Vou ficar em Santiago Eu vou de Goiânia pra Santiago Eu vou ficar lá alguns dias Vou pegar um ônibus Vou pro sul do Chile, numa cidade chamada Pocon Essa cidade, meu objetivo, é quase que o único Subir no vulcão Vila Rica É um vulcão muito alto Dá mais ou menos umas 5 horas de caminhada e subida Até chegar no topo E a visão é incrível Esse é um dos meus principais objetivos em Pocon Tem outras coisas que eu vou fazer lá Volto pra Santiago depois e fico mais uns dias até voltar pro Brasil Eu vou ficar hospedado em hostel Eu procurei muitas indicações, peguei hostéis muito bem recomendados Espero que a minha hospedagem seja boa, espero que dê tudo certo Eu vou ficar em Santiago Eu vou ficar em Santiago em dois hostels No dia que eu chegar até hoje Eu chegando lá, eu vou ficar em um Aí depois eu vou pra Pocon, fico em outro E quando eu voltar eu vou ficar em outro hostel Eu tive um problema quando eu fui fazer a reserva Eu fiz a reserva pros primeiros dias, que seriam dia 17 e 18 Só que tive um problema e tive que cancelar E daí eu deixei pra depois, pra reservar depois Só que aí acabaram e só tinham umas opções mais caras Então eu procurei outro hostel pra conhecer outras pessoas e outros lugares Então eu peguei outro hostel por isso Então eu vou conhecer três hostels nessa viagem Eu espero que os três sejam igualmente ótimos O único e muito especial é o foninho de ouvido Esse cara, ele vai me acompanhar na viagem inteira E se eu ficar sem ele, eu não sei o que eu faço As minhas câmeras E um livro pra anotação e desenhos No geral, pessoal, é isso Eu vou fazer muitos outros vídeos Esse foi um vídeo bem rápido mesmo Então se vocês gostaram, compartilhe Curta e aguarde os próximos Acredite Essa é a minha primeira viagem de avião E a minha primeira viagem internacional Agora você imagina que ele frio na barriga é externo, né? Eu tinha esquecido de falar isso pra vocês Bom, só vamos ver o que vai dar, né? Pelo menos não é um status-unista que eu teria que falar em inglês, né? Mas já tá bom Então vamos ver o que vai dar Acompanha aí o que vai acontecer E até mais Tchau 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 Tchau